Oi, gente! Deixa eu ver quem é que já tá aqui. Oi, Jaqueline! Deixa eu te chamar aqui. Jaque, tua câmera tá virada. Olá, Camila! Boa tarde! Tudo bom? Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Pronto. Todo mundo tá conseguindo ver e ouvir? Só um minutinho, que eu vou pegar o nosso ponto pra ficar na vertical. Certo. Olá, boa tarde a todos que estão entrando. A gente já já vai iniciar a live, tá certo? Agora sim. Tentei ajustar a luz aqui, mas eu acho que eu tô muito branca nessa luz. Eu tô só na luz natural aqui, viu? Aproveitar que é tarde, né? Acendi uma luz acima de mim aqui. Eu acho que tá dando muito certo, né? Tá ouvindo bem, Camila? Dá pra me ouvir bem? Eu tô ouvindo bem. Que eu não vou ouvir o fone, então. Todo mundo que tá assistindo a gente, tá conseguindo ouvir bem? Que bom, estamos ótimos. Falta só mais alguns minutos, né? Não, pra mim já são duas horas. Estão dizendo que estão com saudade de vocês. Ah, Suzana, Luciana, muito obrigada pelo carinho. Eu também, saudades de vocês. Luiz Carlos aqui, ó, diretamente do Canadá, parabenizando nós, enfermeiras. Nossa, demais. A gente tem palestra... Desculpa, a gente tem convidados internacionais, então. Você quer esperar mais alguns minutos? Já que eu prefiro já começar. Já são duas horas. Fique à vontade. Quando você achar que a gente deve, a gente começa. Pode começar, né? E... Bom, gente, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo a gente. Então, hoje é um dia muito especial pra enfermagem. Hoje não só é o Dia Mundial da Enfermagem e dos Enfermeiros, mas a gente comemora hoje também o Bicentenário de Florence Nightingale. Então, se viva, como se fosse possível, ela estaria com 200 anos. Então, nesse dia especial, a gente convidou a professora Jaqueline pra falar um pouco sobre isso, como já um pré-evento também da Semana de Enfermagem. Então, alguns de vocês aqui já devem ter acompanhado notícias. A gente do IFPE, professores de enfermagem dos campos IFPE de Abreu e Lima, Belo Jardim e Pesqueira, se reuniram esse ano pra fazer a primeira semana de enfermagem integrada dos três campos, mas a segunda semana de enfermagem que é integrada do IFPE. Ela vai estar acontecendo entre os dias 18 e 21 de maio, através de uma plataforma online, que as inscrições foram já encerradas, lamento dizer pra quem não conseguiu se inscrever, certas inscrições foram encerradas no dia 10, mas que a submissão de trabalhos ainda está aberta. Quem é que pode submeter? Alunos dos cursos de enfermagem dos três campos que têm enfermagem, porque essas submissões são de projetos de monitoria, extensão e pesquisa que aconteceram nos três campos. Mas aí já surgiram algumas questões sobre isso, e eu queria aproveitar esse espaço aqui pra colocar pra vocês sobre as submissões. — Áreas afins da saúde, pode? — Pode. — Por exemplo, no meu campus, eu acho que isso deve acontecer em outros campos, tem professores que pertencem a mais de um curso, professores que pertencem ao curso de enfermagem e a um curso de segurança, e aí o projeto que ele submete é válido para as duas áreas. Então ele pode ter estudantes do curso de segurança, mas que o projeto que ele está participando, seja de monitoria, pesquisa ou extensão, é válido para ambas as áreas. Então, nesse caso, é possível também, porque é de uma área afim da enfermagem. Outra coisa que está acontecendo é que foram prorrogadas as submissões até o dia 13, e aí algumas pessoas estão encontrando algumas dificuldades para submeter os vídeos. A gente entende que isso é um processo difícil para ambas as partes, então eu peço também a compreensão de vocês a nós, a comissão organizadora e a comissão científica, que para a gente também é uma novidade, está avaliando trabalhos em vídeo, isso é um pouco diferente. Então, assim, a gente está aprendendo. O que é que está acontecendo, e aí pode estar acontecendo com alguns de vocês. Os vídeos, a gente pediu para que eles estivessem cinco minutos e até 40 megabytes. Essas restrições são as restrições da plataforma EVEN, então isso não é algo que foi estipulado por nós. E aí, nesse momento de submissão, podem estar acontecendo alguns empecilhos pela própria ferramenta. Por exemplo, se for cinco minutos exato, ou 40 megabytes exato, aparentemente isso dá uma travada. Então a gente pede que tenha um pouco menos de 40, um pouco menos de cinco minutos. E isso talvez resolva o problema. A gente reviu tudo o que a gente tinha feito para ver se seria algum problema mesmo da construção do portal e não é. Então, assim, a plataforma está ok e está aberta e algumas pessoas já conseguiram submeter. Se isso que eu falei agora não ajudar, se não for um problema do tamanho, se não for um problema do tamanho, vocês podem entrar em conta com a direção científica, que são três pessoas nessa organização das submissões para ver se eles conseguem identificar a origem do problema. Outra coisa das submissões, para fechar aqui, e eu agradecer esse espaço mais uma vez, que os professores participantes desses projetos, que eles não sejam os únicos apresentadores. E aí outras pessoas também estão colocando que é difícil o professor participar. Gente, o professor, ele... Colocando todos os membros do projeto, os membros da equipe que estão fazendo ali aquele vídeo, tá certo? E passando três discentes nesse momento, né? Mostrando os trabalhos que estão sendo realizados no campus. Então, tem jeito de contornar todos os problemas e dificuldades. Então, eu peço essa paciência. E essa mesma paciência, eu peço não só para a submissão dos vídeos, mas também durante o período do curso, desculpa, o período da semana de enfermagem, porque isso é uma novidade para todos nós, eu imagino, para vocês também. Então, já que eu usei bastante do tempo de Jaqueline, né? Agradecendo mais uma vez a presença dela aqui e a presença de todos vocês. Para algumas pessoas, está travando ali as mensagens. Jaqueline vai dar algumas notícias antes de iniciar a apresentação dela em si, tá? E depois a gente vai ter um tempo de responder perguntas e comentários de vocês. Obrigada aí, Jaqueline. Nada, imagina. Eu quero agradecer, primeiro, a comissão organizadora da segunda semana de enfermagem integrada do IFPE, os campos Abreu e Lima, Belo Jardim e Pesqueira, semana essa intitulada Enfermagem, a profissão do ano em tempos de pandemia do Covid-19. Então, eu faço esse agradecimento em nome da enfermeira querida, doutora Luciana Ochoa, que foi quem me contactou inicialmente, e externar a minha alegria em poder estar participando aqui do evento organizado com tanto cuidado ao que eu percebi. Então, boa tarde a todos. Espero que seja uma tarde legal, gostosa, de conhecimento e de interação. Eu conversava com Camila de que acho que a interação é o mais interessante nesse tipo de iniciativa, nesse tipo de evento. Então, vou tentar ser bem fiel aos meus 40 minutos, para que a gente tenha tempo de dialogar, de, enfim, fazer comentários, críticas e sugestões. Primeiro, eu quero pedir que a gente faça um minuto de silêncio em memória às mais de 11 mil pessoas. E aí, não são 11 mil, isso não é um número, mas são 11 mil receptáculos, ou seja, conjuntos de sonhos, de desejos, de necessidades que foram embora em virtude da Covid-19. Dentre esses 11 mil, 98 enfermeiros, pelos dados do COFEM, o Observatório de Enfermagem, que está publicado na página do Conselho Federal de Enfermagem, ainda hoje pela manhã eu olhei, temos 98 profissionais de enfermagem que foram a óbito devido à Covid-19. Então, eu quero pedir que a gente faça, em memória desses, um minuto de silêncio. que a gente faça um minuto de silêncio. Então, eu quero pedir que a gente faça um minuto de silêncio. Então, eu quero pedir que a gente faça um minuto de silêncio. E aí, eu quero pedir que a gente faça um minuto de silêncio. E aí, eu quero pedir que a gente faça um minuto de silêncio. E aí, eu quero pedir que a gente faça um minuto de silêncio. Temos trazido à memória pessoas que perderam as suas vidas em virtude da pandemia que nós vivemos. Bom, neste contexto, num contexto pandêmico, eu sou convidada a falar hoje sobre o tema O Ano da Enfermagem no Bicentenário de Florence Nightingale. E daí, nós começamos a falar sobre pandemia. Acabamos de sair de um momento, de um minuto de silêncio, em memória aos mais de 11 mil brasileiros que perderam suas vidas em virtude da Covid-19. Mas, para aliviar tudo isso, diz Nietzsche, é preciso ter arte. E eu concordo com ele. Diz o filósofo Nietzsche que a arte existe para que a realidade não nos destrua. E é por isso que eu quero começar aqui esta palestra citando um trecho de uma canção de Lenine que chama É o que me interessa. É o nome da canção. E o trecho inicial diz assim Eu vou até cantar um pouquinho, eu estou ousada hoje, estou atrevida, vou cantar um pouquinho. Ó Daqui desse momento Do meu olhar pra fora O mundo é só miragem A sombra do futuro A sobra do passado Assombram a paisagem Até aí É assim que nós vamos começar E Como é que nós vamos começar? Olha só o que diz a primeira frase desse trechinho de Lenine Daqui desse momento Que momento é este? 12 de maio de 2020 Dia do Enfermeiro Do meu olhar pra fora Eu quero convidar vocês Nesta tarde A estarem junto comigo Na condição de observadores Observadores da nossa própria realidade Então do meu olhar pra fora Observando Neste momento A sombra do futuro O que nós temos à frente Como desafios? A sobra do passado De que modo Olhar para o passado Olhar um pouco Para a história Da nossa profissão Nos ajuda A entender o presente E a delinear o futuro Assombram a paisagem Foi a última frase Que eu cantei Na canção de Lenine Que paisagem Nós enfermagem Queremos ver? Que enfermagem Nós precisamos ter? Que cenários Nós Enfermagem Desejamos? Então À luz de todos Esses questionamentos Iniciais Eu trago uma pergunta Norteadora Que é a seguinte Como O passado Pode ajudar A enfermagem A situar-se No mundo contemporâneo De modo A honrar A história Da profissão E a contribuir Com a construção De uma sociedade Melhor Esta é a pergunta Que norteia É a nossa palestra E aí Então Como que o passado Pode nos ajudar A compreender o presente E delinear o futuro Aí para isso A gente precisa entender O que é a enfermagem Historicamente E daí Eu estou trazendo Um entendimento Uma compreensão De enfermagem Como profissão Portanto Caracterizada Pela humanização E nós sabemos Estamos no bicentenário De Florence Nightingale Ela Conhecida como A Dama da Lâmpada Que em plena Guerra da Crimeia Em 1854 Assistia os soldados Feridos da guerra Com uma lamparina Na mão E ia À noite Nas madrugadas Entre os corpos Mortos e feridos Ia buscando Pessoas Que precisassem De sua ajuda Essa é a origem Da nossa profissão É uma profissão Que tem a humanização Como cerne Outro ponto Que define O que é a enfermagem Historicamente Ciência de cuidado Pautado Pela sistematização E aí nós temos Em Wanda de Aguia Horta Entre as décadas De 60 e 70 Um nome importante Trazendo para o Brasil O processo De enfermagem É uma metodologia Que traz A cientificidade Da nossa profissão Por meio Desse método De trabalho Por meio Dessa metodologia Nós podemos Ter rigor Científico E pensamento Crítico Como O cerne Como o métier Ou seja Como o básico Da nossa profissão Interessante Que há dois autores Santana E Ângelo Taara Um trabalho De 2008 Em que eles colocam Que Sistematização Da assistência De enfermagem É um termo Que poderia ser Melhor Aplicado A nossa realidade Se fosse sistematização Das ações De enfermagem Porque nós não Sistematizamos Na enfermagem Apenas na assistência Então se você Coordena um curso Ou se você Trabalha com fiscalização Ou se você Trabalha com Enfermagem do trabalho Ou em auditoria É possível Sistematizar As ações De enfermagem E não só é possível Como é devido Porque o processo De enfermagem Ele deve acontecer Em todos os ambientes Públicos E privados Nos quais ocorre O cuidado A atuação profissional De enfermagem Onde está isso? Resolução do Conselho Federal De enfermagem 358 De 2009 Então nós somos Profissão Caracterizada Pela humanização Nós somos Uma ciência De cuidado E nós temos Uma atuação Guiada Pelo cuidado Com os condicionamentos Sociais De saúde Nós enquanto Enfermagem Herdamos Uma luta Ferrenha Que culminou Na constitucionalização Do sistema Único de saúde Aos que estão Nos assistindo Agora Talvez nem todos Sejam profissionais De saúde Mas mesmo que sejam É sempre bom Lembrar Que as coisas Que nós temos O SUS Ele não caiu No nosso colo Ele não foi Um presente Cedido Por qualquer Governante O SUS É resultado De muita luta É uma construção Histórica Lá do movimento Da reforma sanitária Culminando Na conferência Nacional de saúde Em 1986 Tivemos Muitas enfermeiras À frente do movimento Participando do movimento Nós tivemos Intelectuais Nós tivemos Setores da sociedade Civil Artistas Empenhados Ali Em termos Um sistema Único de saúde Que fosse Gratuito E universal Nem sempre Foi assim Então Porque nem sempre Foi assim Nós precisamos Ficar muito Atentos Ao que está Acontecendo No Brasil Hoje Para que Nós não Retrocedamos E esse Retrocesso Ele é muito Sutil E gradual Ele vai acontecendo Pelo corte De financiamentos Ele vai acontecendo Pelos discursos De que o SUS Não é bom De que o SUS Não funciona Então isso tudo Vai degradando Um sistema Que é fruto De muita luta histórica Então nós somos Profissão Nós somos Ciência E nós somos Uma atuação Direcionada Ao cuidado Com os condicionamentos Sociais de saúde Nós não enxergamos Só o corpo Não é só o biológico Mas nos interessa O biológico Inserido no social Nos interessa Conhecer O tecido social De onde vem Esse usuário Essa família Essa coletividade Essa comunidade Isso nos interessa Enquanto enfermagem Muito Inclusive O cuidado Com os condicionamentos Sociais de saúde Está posto Lá na lei orgânica Da saúde Na 8080 De 1990 Então Esse cuidado Envolve A atenção A moradia Habitação Alimentação Renda Transporte Então Tudo isso Tem a ver Com enfermagem Então Quando nós Estamos Desinformados Pouco informados Acerca Das realidades Que tocam O social De como está Como estão os programas De habitação Para a população brasileira Quais são as políticas E os programas De saneamento Que o governo Empreende Como está sendo O cuidado Com as populações Ribeirinhas Com as populações Que são entendidas Como a margem Da sociedade Então Isso tudo Nos diz respeito E muito Porque nós Temos um olhar Para os condicionamentos Sociais de saúde E agora Eu quero retomar A pergunta Norteadora De nossa palestra Que é Como que o passado Pode ajudar A enfermagem No mundo contemporâneo De modo a honrar Nossa história A nos situar No presente E a delinear O futuro Essa é a nossa Essa é a nossa Questão E aí eu quero Agora Nós percebemos Um pouco Nós acabamos De percorrer Um pouco O passado Que nos afeta E nós vamos pensar Agora no mundo Contemporâneo Que mundo Contemporâneo Nós temos Hoje Nós temos Hoje Nós vivemos Em um mundo Em que Hegemonicamente Ou seja De forma Predominante As relações Sociais São pautadas Pelo individualismo E pela competitividade Nós vivemos Numa sociedade Pautada No ter Vale mais Quem tem mais É melhor tratado Quem mais tem Nós vivemos No bojo De uma sociedade De meritocracia Pautada No mérito Em que Se você tem algo É porque você Se esforçou Se ele não tem É porque ele ficou Em casa De braços cruzados Então Essa lógica Da meritocracia Apaga A influência Das condições Sociais Que permitem A uns Fazerem escolhas Que permitem A uns Galgarem Certos espaços E a outros Resta A acomodação Agora A todos Não Você tem pessoas Que Rompem Esse ciclo E mesmo Sob condições Sociais Adversas Elas conseguem Galgar Alguns lugares Mas nós Desejamos Um mundo Em que as condições Sejam as mesmas Para quaisquer pessoas Então Nós vivemos Neste mundo Nós vivemos Neste contexto Vale tudo Para ter E para ter mais Vale Não atentar Os valores Vale Não atentar Ao meio ambiente E nós vivemos Momentos De Nós vivemos Agora em janeiro Chuvas Extremas Chuvas Extremas Tem a ver Com aquecimento Global Picos De calor Ou um verão Muito 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 forte Um verão Muito incisivo Tem a ver Com aquecimento Global E aquecimento Global Chama Buraco Na camada De ozônio Aumento Da industrialização E nós estamos Acabando Com o nosso Ambiente Para ter Nós estamos Invadindo Terras Indígenas Nós estamos Impondo Culturas Num processo De aculturação De povos Que tem Culturas Próprias Que tem Que tem o seu Jeito Próprio De ser E de existir No mundo Então Essa ocidentalização Tem nos Cegado Para o que É uma Pessoa E como Eu disse No início Eu falei Em 11 mil Mortos Uma pessoa Não é um Número Uma pessoa É os sonhos Que ela tem Uma pessoa É as necessidades Que ela tem Que são singulares Que mesmo Que vivamos Na mesma Comunidade Nossas necessidades São diferentes Mesmo Que vivamos Sob Um mesmo Teto Nós temos Necessidades Singulares No Brasil Já que estou Dando um contexto Sobre como Está o mundo Contemporâneo Nós temos Um agravante No Brasil Nós vivemos Sob a égide De um poder Executivo De um governo Liberal Que reforça Tem reforçado As injustiças Sociais Que tem Atentado Ao agrado Do empresariado E que tem Colocado Nas mãos Da sociedade A escolha Ou fica Em casa Ou tem O que comer Escolha Essa Que não É compatível Com o SUS Porque Eu disse No início Alimentação E renda São condicionamentos Sociais De saúde Então Saúde Envolve Que eu tenha Boa alimentação Mas o governo Que nós temos Na conjuntura Nacional Não faz Essa leitura Então Além disso Nós temos Esse mesmo Governo Ele é Também De orientação Conservadora Então São adeptos De um pensamento Único Ou seja São adeptos Do O porquê Não faz Não faz muito Sentido O amor Como o passado Pode ajudar A enfermagem A situar-se No hoje No mundo Contemporâneo De modo A honrar A história Da profissão E a contribuir Com a construção De uma sociedade Melhor Agora Agora Eu quero Convidar vocês A pensar Um pouquinho Sobre o que Seria uma sociedade Melhor Em toda Essa conjuntura Uma sociedade Melhor Seria uma sociedade Com menos Injustiças Sociais Uma sociedade Em que as pessoas Tivessem Tenham Porque eu não quero Trazer aqui um discurso Isto que eu estou dizendo Não é utopia Isto que eu estou dizendo É uma causa de vida Então Nós queremos Uma sociedade Em que as pessoas Tenham condições Justas De fazer escolhas E aí Isso significa Não Não aderir A essa falácia De que Dentro do sistema Neoliberal As pessoas Podem fazer escolhas Porque é isso Que nós escutamos Como justificativa Em defesa Do neoliberalismo Ah É o sistema Mais justo possível Porque cada um Escolhe o que quer fazer Cada um Escolhe o que quer ser Isto é Pois Uma falácia Falácia Porque A depender Das condições Sociais O modo Como eu escolho E o que eu escolho Tem a ver Com o lugar De onde venho Tem a ver Com as condições Sociais De que eu usufruo Vocês devem ter Acompanhado Toda A discussão Em torno Nos Estados Unidos Tem a questão Dos vouchers Para a educação Então O pai Do aluno Recebe um voucher Com um valor Aproximado E com aquele valor Ele pode colocar O filho Matricular o filho Em uma escola Né Então ok E aí ele diz Olha que maravilha O pai ele pode escolher Onde o filho Vai estudar Não Não pode Porque o voucher Aquele valor Que ele recebe Para pagar a escola Do filho Em um ano Já limita As escolas Que ele pode Procurar Então não Há escolha Então De semelhante Modo Acontece Com as nossas Relações Sociais É a nossa Condição social Que influencia A nossa escolha Então Essa falácia Da liberdade É mentirosa O que seria Uma sociedade Melhor Além de uma sociedade Com menos injustiças Sociais Uma sociedade Em que as relações Sociais Sejam Guiadas Pelo olhar Para o outro Entendimentos E comunidades Em outros termos Uma sociedade De bem-estar Social O que nós Tínhamos como Welfare State Estado De bem-estar Social O Estado Atende a população Em suas necessidades Isso exige Pessoas Menos Autocentradas E mais Dispostas Ao diálogo Mostras A coagravo Que ele traz Ali Que está visível A lesão O problema De saúde Não Mas a entender Que o problema De saúde dele Tem a ver Com todo o contexto Social De onde ele vem Aí vocês Poderiam Podem pensar Jaqueline Mas aí nós somos Impotentes Como enfermeiros Para entender Para intervir Sobre esse contexto Social Não Não somos impotentes A promoção De saúde É uma ferramenta Potente A interferir Nesse ambiente Social A política É uma outra Ferramenta Potente A formação Política Dos nossos Estudantes É uma Situação Potente O social Dialoga Diretamente Conosco Vejam Antes de entrar Aqui nessa live Eu escutava Que o Enem Vai acontecer Em novembro Dentro do calendário Regular Quer dizer Desconsiderando As desigualdades De acesso Que nós temos Num país De dimensões Territoriais Acesso A internet Acesso A computador E nós vivemos Em um mundo Em que as pessoas Falam o seguinte Não, mas Como que Não pode Todo mundo Hoje tem internet Gente Século 21 2020 Globalização Ei De que lugar Você fala Não Todo mundo Não tem internet Não Todo mundo Não tem água limpa Para lavar a mão Não Todo mundo Não tem sabonete Em casa Este é o mundo Este é o mundo Que muitos Não querem ver Mas ele existe Quantos O cuidado Da comissão Organizadora Deste evento Com que a palestra Acontecesse Às 14 horas E não à noite E a comissão Falou para mim Jaqueline Vamos fazer à tarde Porque à noite Pode ser que os nossos Alunos tenham Dificuldade de acessar A internet Por quê? Porque talvez Muitos moram em casas Com poucos cômodos E as pessoas Precisam dormir E ele quer assistir Ouvir uma live Porque muitos Talvez morem Em zonas distantes E não tenham Acesso à internet Jaqueline O que isso tem a ver Com a enfermagem? Tudo Porque nós somos A profissão Que observa O biológico Inserido no social Essa é a nossa Especificidade E não estou dizendo Que a nossa É exclusividade Porque isso traz Um problema Ou outro Que essas disputas Entre enfermagem E as outras categorias Que precisamos Tê-las ao lado E não contra nós E nem nos colocarmos Contra elas Então não estou dizendo Que a exclusividade Nossa olhar o biológico Inserido no social Mas isso é marca Nossa E um outro ponto Que configura Uma sociedade melhor Cooperação e união Ao invés de Individualismo E competitividade Mas cuidado Paulo Freire Dizia que união E organização São perigosos E o são Mas para os opressores Para aqueles Que temem Nas organizações Para aqueles Que temem Os sindicatos As entidades De classe Porque sabem Que em torno Dessas organizações As pessoas Podem estar Ali Lutando por melhores Condições de trabalho Que inclusive Pode reduzir o lucro Do empresariado Então Que implicações A partir de tudo E agora Vamos olhar o presente E hoje O que é que nos toca O que é que nos cabe Então Precisamos No hoje Transitar Da centralidade Na enfermagem Para a Interprofissionalidade Eu tenho dificuldade Em ler E ver Aceito Como tolerância Mas tenho dificuldade Em ver Termos como Enfermagem É a centralidade A equipe de enfermagem É central No atendimento A saúde A profissão Mais importante Da área da saúde Não vejo assim E não vejo assim Porque Perceber Uma categoria Enfermagem Ou qualquer outra Hierarquicamente Colocada Sobre as demais Dilacera Os pilares Do SUS Dentre os quais Integralidade Perceber a saúde Integralidade É um princípio Do SUS Que chama Tem toda uma Corrente teórica Que subjaz A ideia De integralidade E toda essa Corrente Milita Em torno Da horizontalidade Das relações Os profissionais Estão todos Na horizontal Os profissionais Eles têm O mesmo Lugar Não o mesmo Lugar Mas eles têm A mesma Possibilidade A mesma chance De fala E de atuação Então isso é um ponto Acho que não nos ajuda A enfermagem Pensar Em nós mesmos Como inclusive Também não gosto Dessas menções A heróis E anjos Nós vamos falar Um pouquinho Depois disso Depois não Agora É o próximo Tópico aqui Desgarrar-se Então Precisamos transitar Da centralidade Na enfermagem Para a interprofissionalidade Considerar a importância Dos nossos colegas Profissionais Que atuam Em outras categorias Nós precisamos No segundo ponto Nos desgarrar Das asas De anjos imaginários Que para muitas pessoas Representam A nossa profissão E colocar Os nossos pés Ficar Os nossos pés Nas realidades sociais Nos envolvendo Com os problemas sociais Dizendo que eles Nos afetam Dizemos que eles Fazem parte Da nossa profissão E ocupar Papéis políticos Papéis esses Quer seja Nas entidades Junto a bem Junto ao Corém Junto ao Cofei Junto aos sindicatos Ou mesmo Comissões Nas instituições De ensino A criação De comissões Em instituições De ensino E instituições De saúde Ocupar Espaços políticos Não só Eu estou falando Político partidário Mas espaços De decisão Espaços em que Nós possamos Argumentar Interagir Terceiro passo Construir Hoje A profissão Do amanhã Eu percebo Que é muito comum Eu já vi isso Pessoas que estão Hoje Na área De trabalho E são profissionais E que chegam Para os estudantes E dizem o seguinte Se aproximam Dos estudantes Dizendo Nossa esperança Está em vocês Vocês são Os profissionais Do amanhã A enfermagem De amanhã Depende de vocês Estudantes Eu lhes diria Vocês que dizem isso Muitos de nós Já formados Temos a responsabilidade De construir Hoje As bases As balizas Sobre as quais Esses estudantes Vão construir A enfermagem Do amanhã Nós não ficamos De fora Da responsabilidade Enquanto formadores De esperar Que eles façam Não Nós somos Enfermeiros Professores Pesquisadores Enfim Em quaisquer áreas Nós somos Nós somos Enfermeiros E temos Responsabilidade Com a construção Da profissão No hoje Agora essa construção Não acontece sozinha Essa construção Acontece no coletivo Então E o coletivo Envolve técnicos Auxiliares E enfermeiros O coletivo Envolve Essas alianças Outro ponto Compreender O ser enfermeiro Como A relação Como A imbricação De quatro papéis Assistir Administrar Ensinar E pesquisar Com isso Eu não estou dizendo Que o pesquisador Vai estar na universidade Ou a pessoa Que assiste Está no hospital O que gerencia Ele está Numa secretaria De saúde E o que ensina Está numa escola Não é isso Eu estou inclusive Me apropriando Citando Uma ideia De Saara Dos mesmos autores Que eu citei No início Em que eles colocam Que esses quatro papéis Eles estão Imbricados Estão envolvidos No papel De enfermeiro Eles devem estar Então Quando eu estou Na assistência Eu pesquiso Porque eu uso O raciocínio clínico Para fazer o processo De enfermagem Ah, mas se não faz Está errado não fazer Enfermagem faz Enfermagem É metodologicamente Embasada Então Quando eu estou Na assistência Eu estou pesquisando Eu estou investigando Colhendo dados Isso é pesquisar Quando eu estou Na assistência Ali no hospital Por exemplo E eu estou Com um grupo De alunos Ali que eu venho Eu sou a enfermeira Do plantão Por exemplo Eu estou ensinando Os alunos Com uma enfermeira Ali Eu também estou ensinando Minha equipe De técnicos E auxiliares Estou trabalhando Com a educação Permanente Eu estou gerenciando Uma equipe De técnicos E auxiliares Quando nós estamos Na universidade Fazendo pesquisa Por exemplo Defendi em março A minha tese Sobre o papel De coordenadores De curso De graduação E enfermagem E os desafios Para a construção De qualidade No ensino Universitário Essa foi a minha tese O que é que eu fiz? Eu fiz pesquisa Dali Tem um impacto No ensino Porque coordenadores Lendo Na medida em que Isso chega Às mãos Dos nossos colegas Coordenadores De curso Isso reverbera No modo como O ensino Pode reverberar No modo como O ensino É organizado Se eu formo melhor Eu vou ter profissionais Que vão assistir Melhor Então com uma tese Você impactou Não muda o mundo Ninguém muda o mundo Sozinha muito menos Nem com o trabalho Que seja Mas você impacta Na assistência Impacta na administração Que você está falando Por exemplo No exemplo que eu citei Do meu trabalho De coordenação de curso Você impacta no ensino Coordenação de curso Trabalha com professores A construção Do projeto pedagógico É coletiva Deve ser E impacta na assistência A partir de quem Nós vamos formar E por fim Um ensino Que implicações Para a enfermagem Um ensino Que contribua Para o desenvolvimento Da criatividade Eu percebo Que há Na enfermagem Pouco espaço Para a arte Não sei se Valquíria está aqui Conosco A professora Valquíria Do campus Pesqueira Mas Valquíria É uma pessoa Que quando eu falo Em arte Eu me lembro Me lembrei dela Estudando Preparando Essa palestra Não só porque Ela me presenteou Com o livro Enfermagem Em poesia Salvo engano o nome Mas também Porque eu percebo Nela um movimento Em algumas falas Que ela já fez Citando Poesia Arte Isso me toca Isso me chama A atenção Para um lapso Um espaço Que eu percebo Que nós precisamos Cuidar mais E agora Eu me direciono Principalmente Aos colegas Educadores Que é Arte Trabalhar Criatividade E como nós somos Muito Não estou sendo Essa fala Não é contra Protocolos Mas essa fala É contra Não pensar Os protocolos Então muitas vezes Nós não usamos Criatividade E a formação Pode nos ajudar A desenvolver isso Então penso Que esse seja Um lugar Importante Para nós Criatividade Pensamento Crítico Não é criatividade Para improvisar Como muitas vezes Nós aprendemos Ah tem que ser Criatividade Porque se não tiver Equipo Você improvisa Não não Estou falando De criatividade Para É criatividade É pensamento Crítico É disso que eu estou falando Mas a criatividade A arte Pode nos ajudar A pensar Para além Do que os nossos olhos Veem E do que os nossos Ouvidos Escutam Nossos ouvidos Escutam No dia de hoje E escutaram Já muito Desde o início De toda essa Pandemia Que nós Enfermagem Somos heróis Somos heroínas E aí uma pergunta Para vocês Se somos heróis Por que não salvamos A nós mesmos Se nós somos heróis Por que que há mais De 15 anos Tramita no congresso O PL Em favor De 30 horas Semanais Nós somos anjos Anjos não cansam Anjos não tem os pés Doídos Depois de um plantão Nós não somos anjos Nem heróis Nós somos pessoas Pessoas com necessidades Pessoas com desejos E com muitos desafios Pela frente Não penso que ajude Essa idealização Em torno da profissão Essa romantização Em torno da profissão Com essas implicações Eu vou concluindo Minha fala E respondendo Ao questionamento De Lenine Na canção É o que me interessa Lenine conclui A canção Tô imaginando Que um monte de gente Vai ouvir essa música Quando terminar a live Viu professora Camila Eu vou Porque deu saudade Só em comentar sobre ela Mas Lenine Encerra a canção Dizendo Quem vai virar o jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar cercado Só de quem me interessa É isso que Lenine diz Ao final da canção O SUS me interessa O social me interessa Os meus colegas Enfermeiros Técnicos Auxiliares de enfermagem Me interessam A enfermagem me interessa E é por isso que eu estou aqui Muito obrigada Pelo convite Pela oportunidade E um feliz dia do enfermeiro Obrigada A Jaqueline Sempre professora Com certeza Nada Eu acho que todos nós aqui Saímos pensando No nosso papel Transformador Como ser político E quando eu falo ser político Não é colocar a Brasília Porque pela fé Não Eu estou falando ser político Como pessoas que Interferem nas decisões Que tem um papel Na construção Da realidade Que quer viver Sim Então agradeço muito Por todas essas palavras Agradeço a participação De todos E como você quer fazer Professora Jaqueline Sim Já que você quer sair E a gente volta Para dar tempo Para as perguntas Ou você acha que a gente consegue Colocar o tempo agora Então Deixa eu só falar um pouquinho Sobre o É Falar um pouquinho Sobre o sorteio Que eram as notícias Que eu ia fazer no início Acabei deixando para o final Eu vou fazer Na minha página do Instagram Minha página é Enfa.jaquelinesantos E daí As pessoas que desejam Participar desse sorteio O sorteio é de um livro Publicado em 2018 Administração e Enfermagem Como lidar com dificuldades No exercício gerencial Então é um livro Que é uma adaptação Da minha dissertação De mestrado E que eu vou Sortear em ebook Lá na minha página Do Instagram Então lá eu vou explicar Nos stories Como que vai acontecer O sorteio Eu me coloco À disposição Camila Se as pessoas Tiverem alguma pergunta Algum comentário Se a gente perceber Que tem pergunta A gente reinicia Porque até agora Eu só vi comentários Não vi perguntas Como a gente tem uns 10 minutos Acho que a gente pode abrir Para perguntas E aí a gente pede o que? Que quem tiver perguntas Coloca a pergunta E espera responder Antes de outra pessoa Colocar outra pergunta Porque a gente talvez Não consiga acompanhar Adequadamente Então abre-se agora Então um espaço Para quem tem perguntas Para a Jaqueline Por favor Pode escrever aqui Nos comentários Eu acho que Mas No começo Enquanto ainda Enquanto ainda Estava rolando Tinha uma pergunta Levantou a mão alguém Fabrícia Fabrícia Ai que bom Muito bom o livro Alguém aí já comprou Já leu Que bom Fabrícia Ah obrigada Fabrícia Acho que é Roberta É Roberta ou Fabrícia Acho que está Parabenizando Que bom Alguém perguntou Tem uma pergunta Já passou Tão rápido Que eu não vi Cadê? Tem professora Silvana Ela está perguntando Como você avalia A visibilidade Primeiro foi Suzana Suzana escreveu Jaque Como você percebe As recentes Cadê? Passei Já veio muitos comentários Passei aqui As recentes agressões Que ocorreram A profissionais De enfermagem Para a representação social Da nossa profissão Então Eu vejo com pesar Vejo com tristeza E faço uma leitura Política Dessa situação Então O que acontece É que Nós temos aí Um governo Democraticamente eleito Então Aqueles que são Contrários A vigência Desse governo Precisam ter muito cuidado Ou seja Não entender Que ele foi eleito Democraticamente Então as pessoas Votaram nele Ele foi escolhido E continua Hoje Em meio a toda Toda A desorganização Política Em termos Da condução Da pandemia Que o nosso país vive Continua com cerca De 30% É a provação Que a gente precisa Ser muito Sagaz Em como lutar Contra As causas São legítimas Por exemplo As lutas Neste momento Por melhores salários As lutas Com relação A fornecimento De equipamentos De proteção individual Elas são super legítimas Agora Em minha leitura Este não é o momento Para fazê-las Então Por que Que eu estou dizendo isso Porque nós estamos Neste momento É um momento Em que a sociedade Toda está pensando Em salvar vidas Quer nos ver Enfim No papel Nos papéis Que nós temos Então eu penso Que não é estratégico Do ponto de vista De apoio da sociedade Lutar Por exemplo Usar esse momento Para lutar Por melhores salários Para que nós Não tenhamos Não sejamos Entendidos Como uma profissão Corporativista Ou seja Puxa Em meio a todo Esse caos Pessoas morrendo Tem ali Uma categoria Lutando por melhores Condições de trabalho Então eu vejo Que é legítima Essa luta É super É absoluta É legítima Mas eu acho Que a gente Precisa ser Mais estratégico Com relação Ao como lutar Estou criticando Muito pelo Contrário Se eu tenho críticas Eu tenho aqueles Que agrediram Os nossos colegas Porque liberdade De expressão Liberdade De movimento Tem a ver E conversa Inclusive Com o sistema Único de saúde Ou seja Os pilares Do SUS Em termos O movimento Que trouxe A constitucionalização Do SUS Foi um movimento Pela democracia Então quando eu falo Em democracia Eu falo em liberdade De expressão Eu falo em liberdade De movimento Liberdade De associação Os nossos colegas Fizeram isso Naquele momento Em Brasília E foram violentamente Foram agredidos Ali Naquela situação Então eu repudio As pessoas Que violentaram E percebo Que nós precisamos Construir Meios Estratégicos De levar Essas lutas Adiante O que eu estou Dizendo é Que ainda que nós Tenhamos neste momento Visibilidade Porque devido A pandemia É a enfermagem Que é sustentáculo Desses movimentos Sociais Enfim É sustentáculo Do SUS No atendimento Hoje às vítimas Da pandemia Mas eu penso Que talvez Nós não sejamos Compreendidos Pela sociedade Ou seja Talvez sejamos Compreendidos Como meros Corporativistas Então eu só acho Que não me parece Estratégico agora Mas as lutas São legítimas Já aqui A professora Silvana Fez uma pergunta Pergunta De Suzana Que era Como você avalia A possibilidade Da enfermagem Hoje É O Moga Baixa Ele escreveu Isso Então eu acredito Que pode ter sido É Agora eu quero Só aproveitar A pergunta Da professora Silvana Para fazer Uma colocação Aqui É Claro que tudo Que eu estou dizendo É passível De crítica De discordância Porque isso é importante Inclusive Senão a gente Acaba sendo incoerente Com a própria democracia Que a gente defende E que luta Para manter Mas A minha forma De fazer a leitura Da situação É essa que eu falei Com relação aos protestos Agora Quero fazer uma colocação Com relação Ao modo A visibilidade Em redes sociais Hoje mesmo Eu coloquei lá Um comentário Da professora Silvana E elogiando E ela Ela repostou A palestra de hoje No Instagram dela E eu elogiei E falei Olha eu vejo Com muitos bons olhos Essa coisa De a gente repostar Os colegas E o que eu estou Dizendo agora Visibilidade da profissão Tem a ver com o modo Como a gente usa Nossas redes sociais Eu acho Que tem lugar Para tudo Eu acho Que redes sociais São também Um campo interessante De ir construindo Visibilidade Agora Então Por exemplo Quando nós usamos As nossas redes sociais Para promover Os nossos colegas Para divulgar O trabalho Dos nossos colegas Isso não quer dizer Que a gente vai Divulgar Qualquer trabalho Qualquer pessoa Porque é da enfermagem Não Mas a gente sabe A gente tem a leitura Do conteúdo Aquilo pode ajudar Ou não E a gente Então Essa coisa Esse movimento Que eu venho percebendo Nas redes sociais Ultimamente Eu vejo De forma Interessante Para que nós Possamos ir construindo Uma rede de apoio Dentro da categoria Né Então assim E além disso Evitar Ter um cuidado Eu acho que é importante Dizer também Com o que a gente posta Então às vezes Você está lá De plantão E faz uma postagem Que deprecia A profissão Sabe Que denigre A categoria E a pergunta é É ali o lugar De lutar Será que é Postando na rede social Lá Que seu salário Está baixo Sabe Que a gente vai conseguir Que isso seja aprovado Pelo congresso Ou seria Com o apoio Da sociedade Fazendo com que A sociedade Compreenda o nosso papel Quem somos Para ter o apoio deles Nessas lutas Talvez Um momento Imediato A pandemia Seja um momento Um momento Muito oportuno Para a gente lutar Pelos projetos de lei Que tramita Piso salarial E 30 horas Eu penso Que não agora Porque as atenções Estão voltadas Ao decréscimo Da curva Pandêmica Mas No momento Imediato Eu penso Que seria Um excelente Momento Para que as entidades Enfim Nós profissionais Todos Possamos Pressionar O legislativo Com relação A aprovação Desses projetos Já que Para fechar Eu acho Que dá Para a gente Reunir Duas perguntas Em uma Na sua visão Pós a pandemia E outras pessoas Tiveram perguntas Que foram em consequência Da sua primeira fala Que foi sobre Quais seriam Essas estratégias De possibilidades Que você vê Estratégicas Para A gente Como profissão Lutar Faltam cinco minutos É Guilherme Ai que bom Então aqui Vou colocar Minha relógia Olha só Formação política E quando eu falo Formação política Eu estou falando De formação De técnicos E formação De enfermeiros Nós professores De cursos técnicos Nós professores De cursos De graduação Não é Falar sobre política Falando que existe Comunicato Logicamente É falar Sobre ideologias É falar É falar É falar É falar Que o SUS Não interessa A determinados Setores da sociedade Por exemplo Falando de forma Abrangente Porque eu tenho Um pouco tempo Então formação Política É um ponto Em formação Política A gente precisa Ter várias habilidades Então a gente Trabalha Liderança A gente trabalha Negociação Mediação De conflitos Isso está Em formação Política Pesquisa Pesquisas Que se deba O que é Que é Obstáculo Para que os Nossos Alunos Aproximemos Do social Do SUS Consolida O sistema Único De saúde Pesquisa E um outro Aspecto É A ocupação Ou seja É estar Nos lugares Estar nos lugares Políticos Formar comissões Formar Grupos De trabalho Dentro dos hospitais Dentro das instituições De ensino Pleiteria Também Estar junto A BEM COREM COFEM Não necessariamente Ocupando lugar A cadeira De diretoria Mas estando perto Conhecendo as ações Cobrando Exigindo Então eu vejo Esses pontos Formação Política Atuação Ocupação De espaços Estratégicos E as dificuldades Para a Consolidação Do SUS É isso? Dá para detalhar Mas como eu tenho Um pouco de tempo Outras pessoas Depois vão querer Fazer perguntas Então por favor Sigam a professora Jaqueline No Instagram Dela Que aí vocês Têm poder Ter a oportunidade De falar com ela Pessoalmente Ver outras lives Que ela é uma pessoa Bastante ativa Informatizada E informada Então muito obrigada A todos Pela presença Obrigada Professora Jaqueline Imagina E a gente vai Com certeza Ter outros convites E outros momentos De participação No futuro Muito obrigada Muito obrigada Foi um prazer Prazer participar Quero agradecer A todo mundo Que esteve aqui Mandando comentário Mandando beijos Eu vou ler tudo depois Mas desde já Agradeço E obrigada Camila Pela tua Mediante Muito obrigada E vou encerrando Agora E deixar salvo Eu vou ler Tchau Próximo